Como passar em medicina na Santa Casa em menos de um ano? Vamos falar aqui um pouquinho sobre isso? Eu me chamo Débora, sou professora de exatas, uma especialista nos vestibulares de medicina e nesse vídeo aqui eu vou te explicar, vou te mostrar como que você tem que fazer para conquistar a sua aprovação em medicina na Santa Casa em menos de um ano. Então vamos lá! Primeira coisa, por que fazer medicina na Santa Casa? Eu acredito que eu não preciso vender ideia de que é uma boa faculdade porque se você está vendo esse vídeo, se você conhece essa faculdade, você já deve saber que ela é uma ótima faculdade de tradição, já está aí há 60 anos formando médicos no estado de São Paulo e tem a nota 5 no MEC. Então é indiscutível o quanto essa faculdade realmente é significativa, é importante ali para os estudantes de medicina. Quantas vagas de medicina a Santa Casa oferece por ano? O vestibular acontece uma única vez por ano e tem 180 vagas por enquanto, né gente? Pode ser que aumente? Pode! Mas a princípio nós temos 180 vagas para medicina. Dessas 180 vagas, 175 para ampla concorrência, todo mundo pode fazer e 5 dessas vagas é para cotas. Então você pode se candidatar e tem 5 vagas ali com 100% de bolsa. Duas coisas importantes. Primeiro, é uma bolsa socioeconômica, então você tem que se enquadrar dentro de alguns perfis ali que são exigidos e você tem que ser aprovado entre os 5 primeiros. Então tem algumas faculdades que a única seleção é você passou, aí analisa ali o socioeconômico. Na Santa Casa isso é analisado também, mas você tem que ser muito bem classificado. Então precisa estudar para conseguir muito bem. Na última análise que foi feita, que eu analisei, a nota de corte dos alunos de cotas foi um pouquinho acima de ampla concorrência. Então realmente precisa estar bem preparado para concorrer a essas vagas. Ok, sei que é uma faculdade tradicional, tem muito nome, tem nota muito boa no MEC, tem ali as 5 vagas de cota, tem a ampla concorrência, só que eu preciso me preparar para esse vestibular. Por quê? Porque estudar para o vestibular, gente, não é tudo igual. Estudar para a Santa Casa não é igual estudar para o AIS, tem para a BC, para a FAMER, para a UNESP, não. Cada faculdade tem a sua particularidade. Então vamos falar aqui sobre particularidades dessa prova da Santa Casa. Na Santa Casa nós temos 3 avaliações. Como assim, Débora? A prova acontece em 2 dias, então são 2 dias seguidos. Isso é importante você se preparar. Por quê? Eu preciso, gente, ter preparação física também para eu conseguir dar conta dessa maratona. Parece simples, mas não é tão simples assim. Você precisa treinar, você precisa fazer simulados que contempla essa característica para ver como que você vai lidar com isso. Então no primeiro dia de prova, nós temos ali uma prova com 80 questões objetivas, com 5 alternativas. E no segundo dia nós temos 20 questões dissertativas e uma redação para se fazer. Então são 2 dias de prova, um somente com questões objetivas, no segundo dia questões dissertativas e redação. É importante eu entender essas características e algumas particularidades da Santa Casa se é a faculdade dos seus sonhos. Primeiro, Santa Casa é uma prova nível 2. Débora, o que isso significa? Significa uma prova que preza muito por interpretação. Então é uma pré-seleção, tá? A prova é baseada naquele critério do que, qual o perfil de candidato que eu quero dentro da minha faculdade. Então é importante você treinar questões que você tenha que trabalhar a interpretação, a parte interdisciplinar, que você consiga ligar muito bem as matérias, que você não guarde as coisas em caixinhas. É muito comum, quando a gente está estudando, a gente colocar matérias em caixas, né? Então eu tenho a caixa de física, a caixa de química, a caixa de matemática, a caixa de biologia. Eu tenho que aprender a lidar, a misturar essas informações, se o meu foco é Santa Casa. Por esse perfil de ser uma prova nível 2 e gostar muito aí dessa parte de interpretação. Uma das características dessa prova também é ter conteúdo ali que leve em consideração gráficos, tabelas. Então é preciso treinar esse tipo de questão. Isso é uma característica da prova da Santa Casa. Então é muito importante você entender isso. Esse vestibular, ele tem âncoras e comandos muito específicos. Lembra o que significa isso? O que acontece? Quando eu monto uma questão, vou falar aqui da prova objetiva, tá? Eu coloco um comando. O que é um comando? É a pergunta que vai direcionar a sua resposta. Então, partindo do comando, você vai começar a responder. Às vezes, acontece bastante ali, é uma característica de provas níveis 2 e na Santa Casa é muito comum, esse comando, ele não está necessariamente no final da pergunta. Ela pode estar embutida dentro da questão. Então é importante eu conseguir entender o que é um comando para eu direcionar a minha resposta e ligar a minha resposta a esse comando. Isso é treino. Precisa ser trabalhado. Outra coisa importante são as âncoras. São as palavras que vão fixar para mim ali qual é o conceito daquela matéria. Tem algumas disciplinas, tem algumas matérias, alguns conteúdos, que só da gente olhar o desenho, o contexto, o formato, você já mata. Isso aqui é estequiometria, isso aqui é geometria plana, isso aqui é GA. É muito comum isso. Às vezes, não, tá? E é uma característica da Santa Casa não ser tão objetiva assim. O perfil de questões diretas é uma característica da prova nível 3. Dentro da Santa Casa, que é uma prova nível 2, é muito comum que você tenha que olhar. O desenho pode dar a entender uma coisa e dentro da questão, dentro do conteúdo, ele ancorar uma outra matéria. Você que quer passar em medicina na Santa Casa, precisa conhecer quais são as âncoras que esse vestibular usa, que essa banca específica ali usa para esse vestibular. Então, ó, comando da questão, direciona onde eu vou ligar. Âncora, ela me direciona qual que é a matéria. Então, olha só, se eu estou lendo uma questão e eu tenho lá Le Chatelier, ele ancorou em equilíbrio. Então, eu busco o meu conceito, os meus conhecimentos de equilíbrio químico para conseguir resolver essa questão. Então, isso é muito importante. Olha só que sacada, né? Quando a gente fala de vestibular, de passar em medicina, nessas provas, não basta sentar e começar a estudar de tudo. Eu preciso pensar nesse contexto inteiro. Então, para as provas objetivas, pense o seguinte, você precisa treinar simulados com 80 questões, com características de provas níveis 2, que tem a parte de interdisciplinar, que tem a parte de interpretação, que trabalhe os comandos parecidos com o da Santa Casa e que use as mesmas âncoras para te ajudar. E claro, né gente, questões com o mesmo grau de complexidade. Isso é importante para vocês. No segundo dia, nós estamos falando de uma prova dissertativa. E o que isso quer dizer? Significa que você vai ter que mostrar a sua resolução. Gente, pega essa aí, é uma dica de ouro, tá? Então, fica ligado, porque isso é o que vai colocar você para dentro ou não desses vestibulares, dessa prova. A Banca Vunésp, ela prepara diversos vestibulares. Um deles é a Santa Casa. Para todos esses vestibulares, nós temos uma coisa chamada critério de correção. O que é o critério de correção, Débora? O que é aceito e o que não é aceito dentro da sua resposta. Mesmo que você tenha chegado na resposta, no gabarito ali. A resposta deu 06, deu 1? Não importa. Você não só precisa chegar nessa resposta, mas você precisa chegar nessa resposta do jeito que está dentro do critério de correção. Isso é a sacada da aprovação, tá? Então, é muito importante você saber o seguinte. Eu domino a matéria, eu treino questões dissertativas com todas aquelas características que eu preciso. Mas, além de dominar todo o conteúdo, eu preciso dominar a minha banca. Eu tenho que saber o que é aceito, o que não é aceito, o que pode, o que não pode. O que é considerado como certo ou não. Por quê? É isso que vai te dar vantagem e vai te dar outros pontos. Para a redação, Débora, isso também acontece? Sim. Tem lá o critério de correção do que é aceito, o que pode, o que não pode. Então, a sacada qual que é? Não é só saber o conteúdo. Não é só estudar matemática, física, química, não. Você precisa pegar conteúdo base da Banca Vunesp para estudar para Santa Casa. Vou dar alguns exemplos aqui. Débora, o que é um conteúdo base? Vou dar sim um conteúdo base para você, de matemática, que você vai encontrar na sua prova da Santa Casa. Geometria plana é um conteúdo base. Claro que tem as particularidades da Banca Vunesp, da Banca da Santa Casa, mas se prepare, isso vai estar na sua prova. Geometria analítica, com certeza você encontra na sua prova. Probabilidade, gente, vai estar na sua prova. Nós temos uma questão aqui de situação problema. Tem nas nossas provas. E uma questão ali que envolve lógica, raciocínio também. São cinco questões. Olha só. Santa Casa tem dez questões de matemática. Eu te dei cinco aqui, que com certeza você vai encontrar na sua prova. Qual que é a sacada? Como isso vai aparecer? Vou pegar aqui GA, por exemplo. Dentro da Santa Casa, geometria analítica é uma possibilidade, né? Não é uma possibilidade, é uma certeza. GA vai estar lá. Ela pode aparecer dentro da prova objetiva e dissertativa. Ela pode aparecer somente na objetiva. Ela pode aparecer somente na dissertativa. O que é muito importante você saber? Como que ela aparece em cada uma dessas situações. Se tiver geometria analítica dentro da prova objetiva, qual que é o foco dessa banca da Santa Casa para esse tipo de questão? Quais são as perguntas? Como que eu resolvo cada pergunta? Então, quais são as possibilidades? Se tiver a questão dissertativa, qual que tem que ser o foco da resolução dissertativa? Como que eu apresento? Então, não basta eu só entender a matéria. Eu tenho que entender a matéria dentro daquele contexto. Uma das coisas que prejudica muitos alunos, o que que é? O aluno domina muito o conteúdo. Mas, ele não domina o conteúdo dentro daquela prova. Não sei se já aconteceu com você. E se já aconteceu, deixe aqui nos comentários. De você dominar muito a matéria. Estudou, estudou. Você sabe todas as fórmulas. Sabe toda a matéria. Só que, chegando na prova, você bate o olho na questão. Você identifica que é aquele conteúdo, mas não consegue fazer. Por que isso acontece? Porque você domina a matéria, mas não domina a matéria dentro daquele vestibular. Dentro daquela prova. Isso é uma sacada importante que você precisa treinar para conseguir passar na Santa Casa. E aí, gostou do vídeo? Tem dúvida? Quer saber mais sobre a Santa Casa? Sobre o vestibular? Tem dúvida sobre esse vestibular? Vai ser um prazer enorme te responder. E como que eu vou fazer para te responder? Deixa aqui nos comentários. Se você não é inscrito ainda no canal, curta o vídeo, se inscreve, me segue no Instagram. Coloque a sua pergunta aqui no vídeo. Lá no Instagram, sempre coloque a caixinha de perguntas também, que é uma outra oportunidade que você tem para tirar as suas dúvidas. Eu espero que tenha te ajudado, que você tenha gostado. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.